Depois que você assistir o vídeo desse condomínio, que fica localizado aqui no Parque Potira, você vai perceber que vai estar meio que morando como se fosse num clube, com apenas duas únicas diferenças. A primeira é que você vai ter plantas de apartamentos incrivelmente espaçosas, e a segunda é que você vai ter uma área de lazer mais completa, mas você não vai pagar mais nada por isso, tá? Então, fica ligado nesse vídeo, e no final eu tenho um recado pra você. E aí, gostou desse condomínio? Tem um botãozinho aqui abaixo, você pode clicar pra ter acesso ao tour completo, pra gente poder fazer uma visita meio que virtual lá pelo condomínio, onde a gente consegue passar pela área de lazer, por dentro das plantas, eu vou explicar um pouco mais sobre o espaço, sobre a localização, então, assim, clica no botão aqui abaixo, e logo em seguida eu vou te passar mais informações.